A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensar em ti, morar em ti A partir de vulgar Vulgar de cor Num mar de amor Que é urgente inventar Num mar de mel A pele, na pele E navegar por eu Meu amor Mas qual de nós Perdeu a voz E se perdeu no mar? Não tem cinco Mas qual de nós Perdeu a voz E se perdeu no mar